Um grupo de autoajuda para pais divorciados. Não fica em um consultório, mas em uma colônia de férias no nordeste da Suíça. Eles estão participando do programa Oi Papai. O programa lhes permite respirar um pouco com as crianças e conversar diariamente com o psicólogo. O que mudou depois do seu divórcio? Eu tive que lutar muito para poder ver minha filha. Além disso, meu lado financeiro mudou muito. Eu vivo agora com 2 mil francos por mês. O juiz me deixou ficar com apartamento e 960 francos por mês para pagar seguro de saúde, alimentação, lazer, etc. Esta é a colônia de férias da Hecker & Wildhaus em Togenburg. Resortes como este na Suíça oferecem férias subsidiadas para cerca de 1.300 famílias suíças a cada ano. Para muitos, esta é a única oportunidade de sair de férias. As férias são financiadas pela venda de vales especiais chamados cheques Hecker, usados principalmente para o turismo. Os cheques, que podem ser comprados em supermercados da Suíça, permitem descontos em serviços de lazer. A Hecker é uma organização sem fins lucrativos. Mesmo assim, gera um lucro de 2,5 milhões de francos por ano, que usamos para subsidiar esses programas de férias especiais. O dinheiro vem da venda de cheques Hecker, que é investido, e os lucros desse investimento são usados para ajudar as pessoas. Suíça-feira encontrou quatro pais divorciados no programa Oi, Papai, de Wildhaus. Todas as manhãs, as crianças deles ficam ocupadas com grupos de brincadeiras, desenhos ou jogos. Enquanto isso, os pais divorciados falam da dificuldade de viver com baixa renda. Antes de nos divorciarmos, já vivíamos bem modestamente. Quando se trata de férias e lazer, passamos o tempo no campo, temos bicicletas baratas e compramos o material em lojas de segunda mão. Nós acreditamos que você nem sempre tem que ter o último lançamento do mercado. Eu trabalho em turnos noturnos na seção de frutas e verduras de uma cadeia de supermercados. Meu salário é correto, mas desde que me divorciei, tenho que dividir o bolo em dois e não me sobra nada. Então eu acho que você está feliz que a Hecker oferece coisas como esta, caso contrário, você não poderia sair de férias. É, esta é praticamente a única maneira de fazer isso. Ou talvez acampar em algum lugar por alguns franatos. O que é importante para mim nessas férias da Hecker é que os pais podem falar uns com os outros sobre a sua situação. E as crianças têm a oportunidade de conhecer outras crianças em situação semelhante, com pais separados. E para os pais que não conseguem ver seus filhos, muitas vezes a semana Oi Papai oferece uma rara oportunidade de se relacionar. Tchau! Amém.